Mas primeiro, criança não namora. Como que estão as notas dela? Muito bom. As faltas, porque eu sei que ela tá com muita falta. Porque eu fui notificado. Eu fui notificado. Eu recebi. Eu tô falando com sua mãe. Ela vai respeitar. Não faz pareda pra mim, eu coloco você de castigo. E eu não tô falando isso, sabe? Porque tá gravando um vídeo. Você sabe que quando eu pego pra falar sério, eu falo muito sério pra você. Tá? E isso vai servir pra outras crianças. Criança não namora. Eu sei, Alexandre. É errado isso. Ficar fazendo fila de moleque na porta da tua casa. Você não pode fazer isso. Você não pode aceitar isso. Você não pode. Por que que na porta da minha casa não faz? Por quê? Porque eu dou limite? Porque eu acompanho, eu faço tudo, eu acompanho tudo de perto? Já deu problema a outra vez. Sabe? Você não tá dando conta. O que que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a guarda da Ana de novo. Sim. Eu vou pegar a sua guarda de novo. A Ana vai morar comigo. A Ana vai morar comigo. Não. Porque eu não vou aceitar, eu não vou aceitar fazer fila de homem, fazer fila de moleque na porta da casa da minha filha. Enquanto ela deveria estar estudando. Ela deveria estar estudando, ela deveria estar fazendo editação, ela deveria estar fazendo ginástica, ela deveria estar fazendo academia, deveria estar fazendo fôlei, deveria estar fazendo uma língua, deveria estar fazendo inglês, deveria estar fazendo espanhol. Não estar preocupada com o Ricardinho, Fulano, Ciclano, Beltrano, Felipe, Mendes, Adriano, não sei quem, não sei quem. Pai, olha, deixa eu explicar. Fala, fila de moleque chegando aqui. Pai, olha aqui, deixa eu explicar. Primeiro, eu estava estudando até agora, eu quis começar um vlog pra ver o que que eu faço na minha rotina. E eu ia descer pra jogar vôlei. Até que esse moleque chegou. Pai, eu nunca estaria interessada antes dos meus 18, eu já falei. Espero. Alguém tá dando liberdade pra esses meninos chegarem até aqui. A mãe! A mãe de quem? A sua mãe? Não. A minha mãe de quem? Mas quem que tava dando a porta pra eles entrarem, recebendo eles aqui? Você concorda comigo? Na hora que o moleque chegou, você podia falar assim, olha, minha filha tá estudando, minha filha tá isso aqui, ó. Ah, trouxe um presente, tá bom, então daqui e eu entrego pra ela. Você concorda comigo? É. Não, você não concorda porque você não acha que eu tô errado e você tá certa. E a Ana Luísa também tá certa. Por isso que eu quero a Ana Luísa morando comigo novamente. Alexandre, eu posso ter todos que eu fui do mundo, mas eu sou uma boa mãe. Eu não tô dizendo que você não é uma boa mãe. Você é uma boa mãe. Dentro das suas características, mas eu não tô dizendo que em algum momento, amor, eu falei pra ela que ela não é uma boa mãe. Eu sei que você é uma boa mãe. Você faz de tudo pela Ana Luísa. Você dá de tudo pra Ana Luísa. Até demais. O problema está até demais. Neste excesso do demais. Por isso que eu quero a guarda da Ana Luísa. Por isso que eu quero que a Ana... O pior é que o teu pai chegou no pior momento. No pior momento. Nel tinha chamado meu pai pra vir aqui. Nossa, Ana, misericórdia. O pior é que a Gisele. Que situação, meu Deus do céu. E agora o que eu faço, Ana? Tá, mãe. Se cuida. Deixe o narizinho com você. Vem, vem, vem Gente, o que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus Meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu faço? O que eu faço? Pensa que uma coisa, Naliz Ai, vou lá Mãe, não consigo alcanhar Não consigo Ó, arruma suas coisas Você vai comigo Antes da gente conversar Deu conversar com a sua mãe, você vai passar uma semana lá na minha casa Vai, pega sua mochila, pega seu uniforme Você vai ter o evão Te dou 10 minutos Por favor, não faz isso Por favor Te dou 10 minutos É perigoso É perigoso que essas crianças, esses moleques ficarem na porta da casa de vocês Eu tô tirando a Manuísa pelo bem dela Vamos, arruma suas coisas Minhas coisas já estão dentro do carro Lembra que eu coloquei dentro do carro minhas coisas? Não, não tá Tá sim Que coisa? Quanto você tá no meu carro? Você tá vindo de chegar? Não, Ana Tem o material, menina Você foi hoje pra escola? Não Ah, não tá no carro Tá no carro da minha mãe Ah, então você desce comigo E a gente pega as coisas Vamos, vambora Pega aí teu pijama Pai Pega já pro teu carro Não, Alexandre Não vou deixar você levar ela não Ah não, mas a minha filha também Não, Alexandre Pelo amor de Deus Eu tenho 50% de guarda dela Eu sei disso Pelo amor de Deus Não faz isso Eu tô fazendo isso pro bem dela Eu sei disso Mas não é dessa forma Ela vai ficar uma semana comigo Pelo amor de Deus Ela fica uma semana Alexandre, você tem mulher Não tem ninguém Só tem Ana Luísa Pelo amor de Deus Eu só tenho a Ana Pelo amor de Deus Então eu me perdoa Mas Meu, pelo amor de Deus Não tira Ana Luísa de mim não Eu não tô tirando Ela vai passar uma semana Pelo amor de Deus, Alexandre Não faz isso Alexandre A gente não tinha combinado Bera aí pra minha casa Agora você tá falando Eu não tô sabendo de nada Eu tinha combinado com você Não tinha? Ah, mas você tem que combinar comigo, Alexandre Agora porque o menino apareceu aqui E falou que gosta dela Alexandre, eu prometo pra você Que eu vou Eu tô de olho Mas só que tem coisa que Tem coisa que é difícil, Alexandre Mãe, assim Eu não quero ir Pera aí Vamos dormir em casa hoje Pode ser? Depois a gente esfria a cabeça E a gente conversa melhor Ó, mãe Vamos dormir em casa hoje Tá Eu vou dormir com você? Pode ser? Ela vai dormir com você? Você ir dormir na minha casa Tá Ó, opa Ó, mãe Eu não quero ir Mais uma semana Passa rapidinho Passa aqui Hoje já passou uma semana? Ana Pode ser, André Eu vou dormir em casa hoje, pelo menos? Não, Alexandre Ah, pronto Agora eu não posso Tô com a minha filha Que vai me ajudar Alexandre, pelo amor de Deus Ah, mas Tô virando bagunça Eu só quero que você entenda Você tem mulher Você tem os filhos Tá, André Já tá resolvido Ela vai Você querendo ou não Ela vai Porque o mesmo jeito que você tem O Alexandre também tem Eu só falo Eu tenho o direito de pai Não é a primeira vez Que ele pega bagunça Porque tá virando bagunça Sua casa, né? Uma casa que tem uma menina Que tem uma bagunça Cheia de macho Já deu também Então, boa, Amanda Pega as coisas Vambora Ah, minhas coisas Só estão dentro do carro Então, boa A gente desce, vai Você desce, pega a chefe do teu carro E a gente pega Acabou, acabou Vambora Alexandre, por favor Ela vai dormir em casa amanhã Mas ela estuda aqui do lado Eu trago Eu tenho cliente amanhã E eu trago ela Pronto, desenvolvido Chega, não tem que discutir Cadê? Pegou a roupa Você é bem engraçada Seu material Você é bem engraçada, né? Você vem Já resolveu, Andréia Já resolveu, acabou Chega Mas não tem show Vamos lá Meu Deus do céu Tranquilo Ela cai, dorme E depois a gente conversa Nossa Já vai cheio Depois eu estou errada Essa história Só estou cuidando Eu estou cuidando Só estou cuidando, Ana Luísa Só isso Você é muito protetora Você é super protetora Não tem que pensar Com a ação Tem que pensar na razão Você pensa demais Você pensa demais Com a ação Eu não concordo Você retira Você se aproveita Mas ele não está Mamãe Eu não quero ir também Mas mãe Não vai adiantar Nas férias Ela não vai passar As férias comigo É a mesma coisa Você pensa com o coração Você para de pensar Com o coração E pensa com a cabeça Pensa com a razão A CIDADE NO BRASIL